Um, dois, três, sacos de farinha, quatro, cinco, seis, sacos de feijão, trabalhando A dona formiguinha vai enchendo aos poucos o seu porão Tchum, tchum, tchão, tchum, tchum, tchão de farinha e feijão Sete, oito, nove, dez anos que a cigarra ajuda a formiguinha arejando o chão Sete, oito, nove, dez anos que a cigarra ajuda a formiguinha arejando o chão Tchum, tcham, tcham, tchum, tcham, tcham Anos depois ela sai do chão Dona cigarra passa a vida enterrada quando sai da sua casa Não para de cantar Dona formiga passa a vida trabalhando Quando sai da sua casa não para de falar mal E a cigarra não trabalha, não faz nada Isso é a vida de catatá Dona cigarra responde cantando Deus pra cada um tem um plano Essa de falar mal do outro é um grande engano Dona formiga carregando uma pitanga Subindo o pé de manga pra colher maracujá Caiu do galho, deu na testa um grande tábio Pustou bolinha preta pra ninguém desconfiar Dona cigarra velha rica Foi quem cuidou lá da formiga Dona camomila, agila na ferida Bota de viola e uma boa comida Dona chiquinha, formiguinha Não fala mal mais de ninguém Dona chiquinha, prendeu com uma cigarra A alegria de cantar também Ei, dona chiquinha, formiguinha Não fala mal mais de ninguém Dona chiquinha, prendeu com uma cigarra A alegria de cantar também Ei, dona chiquinha, quero um pouco de farinha Ei, seu João, quero um pouco de feijão Ei, dona chiquinha, quero um pouco de farinha Ei, seu João, quero um pouco de feijão Quero um pouco de farinha Quero um pouco de feijão Quero um pouco de farinha Quero um pouco de feijão Quero um pouco de farinha Quero um pouco de feijão Quero um pouco de farinha Quero um pouco de feijão